Numa obra, todo cuidado é pouco. Farpas, pregos, tijolos, ferramentas e materiais cortantes sempre estão por perto de quem trabalha. Isso sem falar no risco de trabalhar em locais mais altos. Por isso, a segurança com o trabalho é fundamental e os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, são indispensáveis. Olá, eu sou o Ricardo Sá, sou instrutor de pinturas e hoje estou aqui para ensinar a vocês a prática da pintura de obra. Para começar, o primeiro passo é desenvolver uma consciência prevencionista com relação à saúde, segurança e proteção ao meio ambiente. É importante trabalhar sempre com tintas à base de água, massas à base de água. Esses produtos causam menos impacto ambiental, protegendo você enquanto estiver fazendo a pintura e também ao seu cliente, que não estará inalando o cheiro de produtos tóxicos. Outro fator importante são os EPIs, equipamento de proteção individual. Capacete, protetor ocular, o abafador, as luvas, que existem vários tipos no mercado. O importante é você se identificar com uma que durante a atividade vai te dar um conforto para você desenvolver. Máscaras, no caso vocês vão usar apenas para o lixamento. É importante o uso de um calçado de proteção com biqueira de aço. Isso vai garantir uma proteção se por acaso quer alguma lata sobre os seus pés. Óculos, protegendo a retina e cinta de segurança, que isso vai proteger principalmente quando você estiver trabalhando em lugares altos. Antes de começarmos o passo a passo da pintura, é fundamental conhecer algumas ferramentas básicas para essa tarefa. Vamos começar com um rolo. Este rolo chama-se rolo anti-respingo. Leve este nome porque o material dele é feito de algodão sintético. Vai reter mais água. Por ter 3 milímetros de espessura, vai evitar que fique respingando a tinta sobre o profissional e também no teto e no chão. Um outro rolo é o rolo de lã sintética. Este rolo é desenvolvido para aplicação sobre superfícies porosas. Ele também pode ser um rolo de lã natural de carneiro. O próximo rolo é um rolo de espuma. A espuma cinza, ela aguenta melhor a pressão da mão, evitando causar bolhas. Ele foi desenvolvido exclusivamente para tintas esmalte. A trincha de cerdas mistas, ela é desenvolvida para tintas à base de água. Pode ser a tinta latex, a tinta acrílica, a tinta esmalte à base de água, entre outras tintas que existem no mercado. Cerdas claras foi desenvolvida para o verniz ou aplicação de um stain, que é um tingidor de madeira. Por último, a trincha de cerdas pretas, que é desenvolvida para tintas à base de óleo ou tinta esmalte, ambas solúveis em solvente.